Jogando a fumaça pro ar Jogando a fumaça pro ar Eu só quero... Vamos fugir daqui Pega na minha cintura e me leva pra sair Liga o som do carro e acende um green Elastada sem destino Um cantinho escondido só pra nós Onde ninguém nos acha, onde ninguém nos acha Então vem cá, quero te amar Enquanto você me abraça, eu jogo a fumaça pro ar Jogo a fumaça pro ar Pararapapa Parararapatas Pararapapara Sem jeito e com malícia Seu toque me arrepia Seu beijo me excita E eu já não sei o que fazer Além de querer, além de querer Mil e uma noites com você De amor e prazer Jogando a fumaça pro ar Jogando a fumaça pro ar Só quero mil e uma noites de amor e prazer Mil e uma noites de amor e prazer Com você Jogando a fumaça pro ar Jogando a fumaça pro ar Jogando a fumaça pro ar Jogando a fumaça pro ar